Nesse mês de outubro, que eu tô trazendo muitos especiais de filmes de terror, eu tô tentando sempre sair um pouco da previsibilidade e trazer alguns filmes ou pouco conhecidos ou bizarros que eu acho que vocês vão curtir. E esse que eu vou falar hoje, que no caso é VHS, é um filme, assim, é difícil falar sobre ele. Por quê? Quando você vê, você não acredita. E quando você fala que você viu a coisa que você viu, as pessoas não acreditam que aquilo é real porque o filme é bizarro. É bizarro num nível, tipo, bizarro do bizarro. E essa é a doideira que eu gosto em VHS e é um filme que eu quero indicar pra vocês. Eu assisti agora o VHS 99, que é o quinto filme dessa franquia VHS. E eu quero indicar pra vocês a franquia como um todo. Eu vou comentar sobre o 99 que eu assisti recentemente, mas eu quero falar sobre o conceito dos filmes de VHS nesse vídeo, o porquê você deve assistir esses filmes, ou não, sei lá, ou se você deve evitar, dependendo se você gostar do que eu falar, né, porque é bizarro, já vou deixar isso claro. Mas é um vídeo que eu já queria trazer faz um tempo e agora encontrei a oportunidade perfeita, já que saiu o VHS 99 lá na Shudder. Então, bora lá pra esse vídeo de hoje. Mas antes de continuar, não esquece de clicar no botão do like, que é muito importante. Aposto que você vai curtir o meu conteúdo. Inscreve no canal no botão vermelho. E é muito importante também você comentar. Já assistiu o primeiro VHS? Já assistiu a franquia no geral? Assitiu o 99 que lançou agora? Comenta tudo lá embaixo que eu quero muito saber. O primeiro VHS foi lançado lá em 2012. Faz um tempinho, não tanto tempo, mas faz um tempinho. E eu assisti ele em 2019, antes da pandemia rolar. Então eu tava realmente preparando o especial pro canal, porque eu queria trazer vídeos diferentes. Mas aí veio a pandemia, aí aconteceu muita coisa, eu acabei nem conseguindo trazer. Mas eu assisti o filme, recomendei nas redes sociais. Ele tá disponível lá na Amazon Prime Video, eu assisti ele lá no caso. E aí eu fui assistir a sequência, só que eu não achei em lugar nenhum a sequência. Aí eu tive que assistir o 2 de uma maneira ali meio que na zincoia. O 3 também. O 4 não tinha lançado ainda. Mas eu assisti a trilogia. Depois eu fui procurar saber mais sobre VHS, porque é um filme muito estranho. Eu vou falar o básico pra vocês, sobre o que fala cada filme VHS, pra vocês entenderem o que eu vou falar em seguida. Na trama de VHS a gente vê cada um dos filmes tendo pequenas histórias durante a rodagem. Então a gente tem 1 hora e 40 de filme. Durante essa 1 hora e 40 serão 4 histórias. E dentro dessas histórias a gente vai ver pessoas diferentes, sem nenhuma conexão. É como se fosse uma fita VHS, e dentro dessa fita tivesse, sei lá, vários recortes de coisas bizarras que aconteceram com algumas pessoas. Diferente dos filmes mais recentes, que não usam a mesma construção do primeiro, já que o primeiro filme a gente vê alguns assaltantes indo recuperar uma fita numa casa abandonada. E aí quando eles vão ver essa fita, descobrem o que tem dentro dela, né? Porque cada caso dentro das fitas mostra uma situação ali que você fica abismado quando você assiste. E também cada caso das fitas não é um caso ali tipo de Ah, um serial killer. Ah, uma pessoa que mata outras pessoas. Não. São coisas assim, de outro mundo. Até mesmo de outro plano de existência. Porque é cada coisa que você vê, gente. É cada monstro que aparece. Eu digo monstro porque tem uns que são bem amedrontadores. E uma das coisas que eu mais gosto nessa franquia é a maneira original que eles tratam as histórias. Porque não são histórias reutilizadas de outras produções. Na verdade eles conseguem ser muito únicos naquilo que eles querem contar. Então, quanto mais você assiste os filmes, mais você fica impressionado com aqueles pequenos contos que eles vão mostrando. Até porque hoje em dia a gente está saturado de filmes de terror ao mesmo tempo que a gente quer mais filmes de terror. Então a gente fica ali numa coisa. Ah, eu já vi isso tantas vezes. Aí se torna o tal filme clichê. Ah, eu já vi isso tantas vezes. Outro filme clichê. Mas aqui não. As histórias, eles conseguem ser únicos em certos momentos, ao mesmo tempo aproveitar alguma trama de outra coisa que a gente já viu antes. Só que eles gostam de uma boa reviravolta. Então, quando você acha que está tudo ali sereno, que nada vai acontecer, ah, só mais um dia normal aqui, só seres humanos fazendo uma merda, ou fazendo outra, ou não fazendo merda e acontecendo uma merda, eles vão te surpreender em algum momento. Vão colocar um monstro estranho aparecendo. Tem uma cena memorável no primeiro filme, que é a cena que abre a cara assim, ó, da mulher. E a gente, tipo, eu não esperava por isso. E quando acontece, a gente acha que é uma mulher indefesa, mas não é. E aí você fica, caramba, sabe? É uma das melhores histórias do primeiro filme, pelo menos pra mim. Assim como no segundo, também tem algumas bizarrices maravilhosas. O terceiro, que é o Viral, né? É... eu não sou muito fã, pra falar a verdade pra vocês. Eu acho que é um dos mais fracos da franquia VHS, é o terceiro. Não sei o que aconteceu naquele filme, mas não é gostoso de assistir igual os outros. E parece que eles saturaram a premissa que eles estavam querendo construir. Não rolou pra mim o Viral. Mas o 84, que lançou depois, foi legal. Tem duas histórias legais. Eu acho que, assim, cada filme, o primeiro e o segundo, as histórias, no geral, são muito boas. O terceiro eu não gosto. O quarto tem duas legais. E esse novo, que é o 99, eu gostei de duas também. Teve algumas ali que eu achei meio boba. Até porque eles começaram a usar adolescentes. Gente, pra quê por adolescente, sabe? O primeiro é tão adulto, as coisas que estavam acontecendo. Ou jovens adultos. Mas adolescente me ferra. A primeira história desse 99, que tem ali a banda de adolescentes, não rola pra mim. De forma alguma. Nossa, foi a mais maçante. Eu quase desisti de assistir. Falei, isso daí vai ser igual o Viral. Mas eu continuei. E graças a Deus eu continuei, porque teve umas histórias legais. Tanto que, dá pra fazer uma história com adolescente de uma maneira boa. A história da câmera escondida, numa das histórias desse 99, é legal. Porém, ainda assim, as histórias com adultos são ainda melhores, né? Porque a gente vê a última história aqui desse 99, que é viajada num nível que você fala Meu Deus, isso foi de 0 a 100 muito rápido. E quanto mais esse filme vai colocando enredos confusos, mais você tenta acompanhar a mentalidade que eles estão criando em torno daquilo. E menos você consegue acompanhar a mentalidade deles. Porque é uma coisa que vai gerando outra coisa, que vai gerando outra coisa. E aí, no final das contas, você fica Será que eu realmente entendi isso que eu acabei de ver? E aí você fica pensando. Não é aquele filme que você acaba e para de pensar. É um filme que você fica Hum, eu acho que eu não entendi aquilo. Ou será que eu entendi? E aí você vai procurar até a opinião de outras pessoas. Pelo menos eu faço isso. Eu ainda não procurei do 99. Porque eu queria gravar esse vídeo sendo imparcial. Mas sempre que eu assistia um filme de VHS, eu ia no Leatherbox e ia ver os comentários das pessoas Para ver se eu estava ficando doido ou se eu estava realmente pensando certo sobre aquilo que eu estava vendo. Porque são mini filmes que fazem você questionar a sua existência, questionar a existência do ser humano, questionar a existência de um mundo sobrenatural. Você se questiona muita coisa quando você assiste VHS. Eu já deixo claro aqui nesse ponto do vídeo que esse não é um filme para qualquer um. Nem todos vão gostar da maneira com que as histórias se finalizam. Até porque a maioria delas não tem final. Elas terminam em aberto. Ou terminam com as pessoas morrendo. Ou terminam sem finais felizes. Então não é um filme para aquelas pessoas que gostam de tudo fechadinho. Mas é um filme para as pessoas que gostam de desafiar o próprio cérebro. Colocar o cérebro para pensar, para ficar Hum, interessante? Ou hum, bizarro? Ou hum, nojento? Tem muita coisa que você assiste aqui em VHS que faz o seu cérebro meio que dar uma bugada de uma maneira boa. Eu amo o gênero found footage. Eu acho que eu já deixei isso claro em outros vídeos. Mas esse daqui em específico consegue ir além. Porque à medida que a gente vai vendo as histórias acontecendo. As coisas mais malucas que a gente acha que a gente já viu. Vão sempre se superando. E tem até mesmo alguns terrores em VHS. Em alguns dos filmes. Que são até mais humanos do que sobrenatural. No final das contas tudo termina sobrenatural. Mas os terrores às vezes são tão humanos. Com coisas tão insanas e absurdas. E é uma sensação boa para você ver no Halloween, sabe? É aquele filminho que, na minha perspectiva, vale o seu play. Pelo menos no primeiro. Assiste o primeiro. Se você gostar do primeiro, assiste os outros. Na Amazon tem o primeiro e o segundo. O segundo acho que está em legenda espanhol. Não sei porquê. Mas o primeiro vale a pena. Você dá uma chance. Se você gostar da atmosfera, assiste os outros. Não recomendo muito viral. Tá? Novamente apontando aqui. E sobre o VHS 99, antes de eu terminar. Que eu acho legal trazer esse debate aqui também. Para quem assistiu agora e quer conversar mais. Olha, gente. O que eu achei de VHS 99? Como eu disse, detestei a primeira história. Então eu vou ignorar. A história das adolescentes malvadas que prendem a menina dentro de um caixão. Eu achei surreal. Assim, o sobrenatural não era tão necessário naquela parte. Mas como eu disse, sempre VHS tenta por alguma coisa sobrenatural. Só que eu achei muito bobo. Porém claustrofóbico. Então foi uma mistura de bobo claustrofóbico que até funcionou. Mas um dos meus enredos favoritos, que foi um dos mais torturantes, foi aquele do game show. Que eu achei surreal. Surreal no sentido de começou de uma maneira doida. Passou por uma coisa mais doida ainda e torturante. E terminou de uma maneira maluca. Até agora eu tô pensando nesse daí. Não sai da minha cabeça. E eu gostei muito desse. E gostei também do último. Que é o do ritual. E o do plano infernal. O que vocês entenderam desse último? Esse daí foi o que eu mais fiquei bugado. Porque esse anterior, né? Eu até entendi um pouquinho. Mas esse último. Esse daí. Esse quebra-cabeça ficou confuso pra mim no último. Eu sei o final, o desfecho de tudo, né? Mas... Era alguma transferência corpórea que eu acho que eu nunca captei direito. Mas tudo bem. É sobre isso. É só pra gente pensar, né? É sobre isso, né? É algo pra gente pensar. Mas eu queria deixar essa recomendação de VHS. Quero saber se vocês preferiram assistir, se vocês já assistiram. Se recomendarem eu pros amigos. Ou uma desrecomendação, como eu já disse. Dependendo se você gostou do que eu falei ou não. Porque, novamente, não é um filme pra todo mundo, não, hein, gente? Não tá achando que vocês vão curtir a doideira do filme. Porque se você tem estômago fraco, passa longe de VHS. Não é pra você esse filme. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like. Comenta aí embaixo tudo isso que eu perguntei. E se inscreve no canal pra mais conteúdos de séries de filmes. Eu fico por aqui. Beijo, beijo, até o próximo vídeo. E tchau.